Abertura 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 Dez facadas pelo corpo Esse crime foi encomendado Pela própria irmã Uma irmã desnaturada Pediu para matar o irmão Primeiro porque a família não aceitava o relacionamento Do Henrique com a jovem Porque ela havia recebido Um dinheiro Do ex-marido que havia falecido E aí ele garotão Bonito, pintoso, chegou na parada E Com aquele queixo de jacaré Queixou a moça Só que a família não aceitava Esse relacionamento A família está aqui A família nesse momento está ainda Com lágrimas nos olhos Esse aqui é O pai do Antônio E que chora até hoje A perda do filho Deixa eu te perguntar uma coisa Você sempre acreditou que O Henrique seria preso Acreditei Acreditei na justiça porque Olha Tem uns policiais Que gostam do ser humano Entendeu? Eu achei que Delegado Delegado De doutor Mauro De doutor Mauro Pessoal de Não é nome Do Ministério Público Nos ajudaram muito Nos ajudaram muito Entendeu? Modesto Eu sou irmã e a gente só quer justiça agora Que ela também seja presa Que se ela não tiver nada com isso Que ela prove Entendeu? Até então Que a gente Todos os indícios provam Que ela é a mandante Porque ele não trabalhava Ela tem O dinheiro é dela Entendeu? Ele era um gigolô Vivia as custas do dinheiro dela Entendeu? Então Ela que prove é o contrário Até então Pra gente Família Ela é a mandante do crime A motivação Do crime Ainda está sendo esclarecida A gente não pode declinar ainda Algumas situações Pra não atrapalhar O curso das investigações Neste momento O Pedro Henrique Está chegando aqui A família do Antônio Que não passa a cima É a voltante A situação A família do Antônio Isso dói gente Eu só quero que justiça seja feita Com meu pai Que justiça seja feita Gente Que justiça seja feita Maldito Tu tirou a vida do meu irmão Realmente muito triste A situação gente Muito triste mesmo Que a justiça seja feita Que se essa moça Essa mulher Realmente for culpada Ela possa pagar também Por esse crime Coloca a imagem dela Gisele Pra gente fechar aqui o programa A imagem da Da irmã Da irmã É a própria irmã Né Esposa aí É companheira desse camarada Que já foi preso Tem a imagem dela Gisele Coloca aí na tela Só pra gente fechar aqui O programa de hoje Está aí ó Volta aí Essa mulher aí É irmã Irmã Do homem que foi morto Da vítima E há suspeitas De que ela seja mandante E a gente Quero agradecer Sua audiência Você que ficou comigo Durante todo esse tempo Das 10 às 11 Você é muito importante Para o programa da Mira Então não deixe de assistir Fique tranquilo Não passará de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na Mira Coloca aí o Alex Costa Na tela Minha gente Oi Luiz Tudo certo? Tudo certo E você meu amigo? Tudo tranquilo meu irmão Graças a Deus A gente se encontra amanhã de novo Não é? Tá certo Bom programa pra você E aí